Vamos ver o vídeo novo. Bom, novo não é que esse vídeo aqui é de 13 dias atrás, mas ele é quase novo. Xandão flagrado pela esposa, de novo, do Big Xand. O primeiro flagramento eu não achei, mas alguém lá no YouTube falou que esse vídeo era legal. Eu falei, por que não? E tá aqui, ó, vamos lá. Esse conjunto teatral aqui quer chamar a sua atenção só pra quem? Vai continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade. Vamos acertar só agora. Eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir pra cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fãs. Manso, em 3, 2, 1. Até a expressão muda, cara. Até a expressão, mano. É muito foda. Uma última frase? Vamos acertar? Ah, eles vão fazer outra música. Eles vão fazer outra música. É porque ele tá falando besteira, ele mereceu ser estompado. Ele mereceu ser estompado. Ele mereceu ser estompado. Eu sou obrigada, Luiz. Para fortalecer a semana do chat e tamo... Caramba! Não posso mais nem fazer meu serviço em paz na casa. Vocês param de mandar esses áudas, eu não posso mais estompar vocês! Não, não, não. Caramba! Não, não. Não, não. Ah! Ah, mano, você é louco. Os caras vão fazer outra música. Salve, Xande. Só essa, bati cinco pupunhas... Puta que pariu! Meu Deus! Essa noite é sofá de novo. Eu vou arrumar minha cama lá, eu vou dormir pra sempre lá, já, já, pra adiantar o trabalho. A culpa é de vocês! Merda! E da mãe de vocês que não deram educação pra ninguém! É verdade, Xande. Caramba! Água! Mas você tá, 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 tá! Vamos fazer live a semana todinha, vai fazer uma livezinha hoje, farmacêutica 20 mil, né? Pra quando for amanhã, finalzinho de semana, tá com a sua cachaça assim, amarrar a boa da Jaque, né? Ah! É, meu... O cara fala que eu... Quem que farma 20 mil num dia, seu desgramado? Você tá maluco? Fora! O Xandeão faz. Só de Bob Esponja, tonetes estranhos e piadinhas, facilmente, facilmente ele faz. São comedor do Xandeão mandou 5 reais. Meu Deus, irmão! O Xandeão manda um dobe pra galera dos confederados... Tá maluco? Vai se acontecer, seu merda! Eu vou falar da mamãe e vai sobrar pra mim! Super atrasado, vagabundo, provavelmente mandou 5 reais. Superioridade. Estamos cansados de você chegar atrasado nas livres. Você não... Eu não cheguei atrasado! O dono da empresa chega na hora que ele quer! É! Você que tem que chegar sexta, mãe! E vai sair meia noite! Eu vou usar essa! Eu não chego atrasada! Eu sou a dona da empresa Kátia Flávia Reactes. Eu não chego atrasada! Eu não chego atrasada! O dono chega na hora que quer! Eu não chego com a internet! Eu não chego muito pelo mundo! Eu não chego! Eu não chego lá! Eu não chego! Você não... Você tem um ponto Eu nunca vi um meteoro Vai dormir no sofá Hoje o sofá é a sensação Hoje o sofá é a sensação Xandão Você disse macetar Hoje vai dormir no sofá Tudo rimado ainda, cara O pior é que fica bom A galera faz na mesma hora E fica bom, mano Tá louco Música de Globo em Globo, porra Cadê a checada? Valeu aí, viu? A cada 20 abas do Youtube Tem uma diferente, tá ligado? Você tá louco com a taba Dia 9 do 8, Marçal dando Precepada, os idólatras Achando que a Prefeitura de São Paulo Vai alavancar E uma Suíça será criada no Bostil Acreditam na NASA, na Torre de Babel Em drone que vai tomar conta da cidade Que fraude, que time, que time Xandão, eu tenho 16 Tenho que treinar quantos dias na semana? Todos? Bonheta, você bate todo dia? Garrafa truque Qual o problema de bater uma? Toda noite eu bato três e sempre acordo com energia É, o cara escreveu energia com J Agora, qual que é o problema? Manda seu Insta que eu vou mostrar Eu vou mostrar, seu filha da... O cara me mete uma energia com J Ai, meu Deus do céu Vai, humilha a Shannon Meu Deus do céu Qual que é o problema? Manda seu Insta que eu vou mostrar Eu vou mostrar, seu filha da... Hã? Ah, pra aí Cala a boca e presta atenção no teste de curvatura, burro A distância Hã? Ah, pra aí Já Ele falando mansinho, cara Que fofo Muito fofo Tá louco Caramba, agora eu não vou poder gritar, hein? Não vou poder gritar, porra O quê? Ó, xiu, fiquem calados agora aí, ó Ele mesmo não tem, cara O áudio dele aqui, ó Gritando, ela entra Ô, pessoal, não vai dar pra gritar mais, não Ai, meu Deus do céu Ele mesmo, ó, não aguenta Eu não posso gritar, não Manda dúvida pro pai Sou de Minas Boa Mas a linguiça que eu quero É só a sua Certo Tamo junto, irmão Toma o double Não vai ter minha linguiça nada, não Eu não posso falar Não posso falar, Arthur Agora que tem... Estão resolvendo um problema aí Sinta comunista e sobe socialista Um problema A esposa não aguenta mais Nos grita, tá ligado? Você é burro Oi, Virgola Gostaria de rebolar pra você, Virgola Estou ansioso pra ver o sol da meia-noite na Antártica Vai, vai ver o sol da meia-noite na Antártica Você vai ver o sol da meia-noite na Antártica Você vai ver o sol da meia-noite no seu quarto Você vai ver o sol da meia-noite no seu quarto Vai ver o anjo caído Seu tonto Seu tonto Seu tonto Os caras vão tomar tanto estompe, 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 estompe É só... Ele tentou não gritar Ele tentou Ó, esse moleque é o gol Na moral mesmo Esse cara consegue deixar... Mano, esse é o primeiro cara que consegue deixar todo mundo da live com nojo do bocinho, caramba É isso Não Não O senhor dizendo que ele ficou Sentei no Gigante Guerreiro do Xande e mandou cinco reais Gigante guerreiro. Olha esse bó... Olha a hora que o cara manda o bó, o espalho já doente. Oh, você é louco, mano. Quem quer, pois é. Então vamos lá, vamos aqui pro Canadá. Ah, eu amei tão caro esse... Esse bó de esponja com lepra falando. Ai, esse c*** dentro. É louco muito forte. Acho que nem se o cara quiser, né? Você tem que virar homem. Antes de você desenvolver seu cheque, você tem que virar homem. Isso aí não vai acontecer, irmão. Ah, caro Douglas, comecei a acompanhar suas lives por causa do Xandão. Curtindo bastante, é legal ver sua dedicação e esforço em buscar pela verdade. Aqui é o pastor de 45 anos que viu a sogra pelada. Vitinho senta rasgando no pau do caô. O cara começa bem, né? O cara começa bem no final... Ah, rapaz. Ah, os caras tão mandando. Doutor, doutor. Obrigado por essa live, já que o urubu está... O pastor! Ah... 45 anos, o pastor! Você está aqui pra representar... Opa! Maravilha, abração, amor. Muito obrigado. Aí, pessoal, tô com... É... Opa! Boa! Ah, demorou hoje. O cara quer restituir as cruzadas! Corvatura do meu saco vai Xandão em busca da verdade. E o cara tenta, ó... Por que privou as palavras, seu donatinho? Mano, uma porra, dá uma milista. Milícia é cristã e reconstituir as cruzadas. Cara, mano, meu Deus do céu, meu Deus. Ah... O cara quer restituir as cruzadas! Corvatura do meu saco vai Xandão em busca da verdade. Não, eu não briga as palavras, gente. Ah, já que atrás de você, ó, cara. Isso é artificial. Ele olhando com medo, como se fosse uma sobração! Meu Deus do céu! Não, já que atrás de você, ó, cara. Isso é artificial. O medo! Muito bom, cara! Muito bom! Eu não sei quanto isso aí! Eu vou fazer pergunta, eu vou fazer. Sou Brasila, Brasila, bostileiro. Eu vou fazer pergunta. Você, um dia, gostar de outras coisas, se não coisas... Tem ideia disso? Não, não entendi nada, cara. Não entendi nada. Pô, a culpa não é minha, da lágrima inteligente. Está desse jeito, é suas, cara! Entendeu? Ah, meu Deus! Obrigado pela verdade. Obrigado pela honestidade. Obrigado pela honestidade. Vai tomando! Obrigado por nos provar o que era óbvio. Obrigado por não usar a Bíblia para justificar suas loucuras. Obrigado por provar o sol da meia-noite. Obrigado, Leandro e Eduardo Sistemático. Você está mal. Quantas abas abertas! Ó! Giga Shad Big Xand! Muito foda! Nossa, esse aqui eu acho que é o que eu achei mais engraçado até agora, mano. Tá louco? Cara, muito foda, tá? Muito foda. Simplesmente Shandou com medo da mulher. Shandou, eita, só olhando assim. Mano, cara, nossa, simplesmente muito bom, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sol na TP e Universidade. Shandão dá conselhos ao chat e casamento. Capaseada, não casem. Vocês nunca mais vão poder gritar como antes. Vocês vão viver com medo, como se tivesse um encosto nas costas de vocês. Não casem. Conselhos pra vida, falando de religiões, estado laico. Ó, papo sério. Shandão reagindo à música do inscrito. Pô, interessante esse canal aqui, gostei. Foda. Quem está no YouTube, deixa o like, se inscreva, deixem recomendações. Esse daqui era de recomendação, e olha só, eu vi. Então deixem mais recomendações aí de cortes engraçados do Super. Me... Me segue, né? Eu já falei de se inscrever, né? Agora me segue lá no Insta. Cátia Flávia me segue lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!